De novo com vocês ele, com suas habilidades quadriciculares. Renato Garcia, bateu ele fazendo zerinho, olha só, é muita habilidade, meu amigo do céu. É muita habilidade com quadriciclo, eu acho que esse cara nasceu com quadriciclo, meu amigo do céu. Olha isso, olha isso, olha. Ficou tudo o carro do Thiago Reis. O Thiago vai matar o Renato. Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje é um vídeo de loucura, galera. Por quê? Agora, galera, são 1h17 da manhã, ou seja, é madrugada já, amor. 1h17 da manhã, madrugada, tá quase já todo mundo no acampamento do Rhin. Pra quem não sabe, nós vem aqui no acampamento e nós trouxemos nosso quadriciclo. Eu, no caso, trouxe o meu Yamaha 450R Especial Edition, tá ligado? O Thiagão trouxe o dele Yamaha também, 150R. Porém, quem vai tocar vai ser o que o Thiago já dormiu. Já, peguei escondido. E o Léo trouxe o dele, 125 Especial Edition for Yellow. O Plank, então, né? Mini, mini, mini. É, mano. É um mini quadritinho, meu filhotinho. Tem o irmão. O pai e o avô. E tem o paizão, tá ligado? E é o seguinte, o que a gente vai fazer hoje, cara? É fiote. Que nem eu falei, mano. É madrugada. Ó, os únicos sobreviventes dessa madrugada, que nem tá aqui nesse acampamento, tá ligado? Os únicos sobreviventes são esses aqui, ó. Porque, né, tão usando o narguilho. Eles não conseguem parar de usar isso, né, mano? Tá uma buchadinha, tá aí. Tá um pouco, tá? Loiado. Fulviu água. Mano, e vem ver nosso acampamento, mano. Tem gente que chega no canal, assim, do nada. Mano, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, mano, já te convido a se inscrever. E a deixar o like também, porque esse canal é só... É, mano, eu não faço um vídeo com roteiro, tá ligado? Eu não tenho um vídeo, como posso falar, Bruno, é... É, um vídeo programado, roteirizado. É, eu não tenho, mano. Tipo assim, né, eu tava aqui de madrugada. Aí, mano, eu falei assim, mano, vamos andar de 4 e 5 de madrugada? Falei, daí o Bruno falou, bora? Bora, bora. E eu falei, mano, tem um cemitério aqui do lado do nosso sítio. Aí o bagulho já ficou louco. Aí, mano, um duvidou do outro. Aí, né, falou assim... A gente tá indo, filho. Vamos? Mete pé de quadriciclo. Então, galera, nós vamos no cemitério com o nosso quadriciclo de madrugada. O que que vocês estão fazendo na barra, aquele viado? Que que é isso, viado? Mano, tem certeza que tá fazendo algum bagulho, mano. Ué, vagabundo. O que que você tá fazendo aí? Enchendo o colchão. E enche aí? Ô, boca. Oi. Bora no cemitério com a gente, quadri? Vai sozinho. Por quê? Não tô nada. Vamos lá com nós. Vou dormir, velho. Ó, os moleques já estão dormindo. Thiagão? Thiago? Oi. Vamos roubar essa quadriciclo. Eita, tem que... Caralho, tem outro bagulho. Abre aí. Caralho, é doido, velho. Ô, Thiago. Mas estamos aqui pulando pra cima. Ué, Thiago. Olha aqui. Tô jogando, caralho. Olha aqui. Vamos no cemitério com a de 5? Boa sorte. Sem pressa o quadro pro Bruno? Pode usar à vontade. Ó, tem outro dormindo aqui também, que sei lá quem que tá aí dentro. Tem minha barraca aqui, ó, do Imperador Rei. Mano, tem outro dormindo aqui também, ó. Enfim, mano. É o nosso acampamento maluco. Então a gente vai pegar nossos três quadriciclos. E além de nós andar de madrugada aí pro meio do mato, que nós tá no meio de um sítio, tá ligado? O que já é perigoso, não é recomendado, não é filho de bicho, assombração. Mano, é macabro. A gente vai pro cemitério, mano. Você tá louco. Vai, mas vai ser da hora. Não sei. Será que vai acontecer alguma coisa? Ouvir alguém? Não sei, mano. Mano, é madrugada. Tudo pode acontecer. Tá tudo bem se nós ficar aqui. Porém, quando nós sair daqui... Léo, nós vai no cemitério. Sai que esse cemitério tem que ir do outro sítio, né? Sei, lá em cima. É. Nossa, é longe, hein? É longe, é de madrugada e eu nunca fui no cemitério. Tipo, nunca, mano. Juro, nunca fui. Sério? Você não nem... Não, você já foi? Já. Eu nunca fui, mano. Cemitério? É. Tério, tério, tério. Vamos? Era meia-noite? Noite, noite, noite. Vamos? Eu vou não, não tem quadriciclos. Não, você vai na garupa. Não quero, não dá certo. Você tá louco, filho? Essas horas... Ah... Era meia-noite. Bom, galera, então, mano, já deixa o like, porque, mano, é, mano, madrugadão mesmo. Temos de noite e vamos começar a sair de quadriciclo pela madrugada. Partiu. Bom, galera, então bora. Boa sorte. Boa tarde. Boa sorte. Ó, vou com a bolsa aqui pra levar as lanternas, todos os bagulhos de sobrevivência. Olha, ó, vamos já dar o tranco no quadriléu. Beleza? Já vou montar aqui no meu. Vamos sair aqui. Pronto, galera. Já estamos rumo ao cemitério e a trilha macabra, mano, no meio da mata, no meio de tudo. Simbora, rapaziada! Vai ser muito louco, fiote. Drop! Bora, galera, bora. A noite é foda, mano. O Léo vai lá por dentro. Eu acho que eu vou aqui pela trilha, mano. Com motocross. E com uma mão só é muito difícil. Ah, pô, tá vando bastante terra. Bastante barro. Ó, os morrão, morrão. Tá, pega, fi, bora. Cadê o Léo, mano? Cadê o Léo? Léo? O lixo do Léo sumiu. Acho que morreu, morreu. Mano, o Léo já sumiu. Léo? Galera, vou resgatar o Léo que acho que morreu quase. Léo? Ó, ele passou a nós. Não. Dá a volta, então. Mano, viu um barulho aqui no mato. Olha, ó que bosta agora, mano, ó. Um sumiu, o outro sumiu e agora eu tô sozinho aqui, tá ligado? Rapaziada do céu. O Léo passou a nós ou o Léo ficou pra trás. Léo, caralho, Léo. Caralho, Léo. Tô por cima. Vou por aqui, galera. Vou por aqui. Vou por aqui, Léo. É, só ir reto. Olha que bosta, mano. Tô sozinho, tá ligado? Meu Deus do céu. Galera, o Léo tinha se perdido, mas resgatamos ele. Vamos lá, fiocha. Troca de marcha. Uhul. Bora subir aqui. Ei, carasqueira. Meu amigo. Olha aí, galera. É isso que não pode ser, mano. Eu já tô sozinho, mas do nada, tá ligado? Olha aí, ó. Olha que sinistro, mano. Macabro, mano. É madruga, tá ligado? No meio do nada, mano. No meio do nada mesmo. Aí, ó. Aí, ó. Um já tá vindo. Acho perdido, mano. Achou? Achou, eu resgatei. Olha lá, velho. Parece uma motinha aqui, não? Bora. Ô, viado, que susto, mano. É eu? Eu fiquei sozinho, mano. Bora, mano. Bora, bora. Bora, mano, que não é. Tá longe do cemiteiro ainda, mano. E a noite, vocês viu. A noite é escura, velho. Ó, o Léo tá puxando a frente do bonde. E bora, rapaziada. Rolesão de madrugada de quadriciclo, fio. Esquece. Nossa, o Hulk joga muita terra, mano. Muita terra no rosto. Mas dá pra aguentar, dá pra aguentar. Viado, ó o Léo. Olha o Léo, que legal. É muito engraçado, viado, o Léo. Que menino, mano. Olha que da hora. Caraca. Espere aí, ó. Ai, mano. Tamo no rastro. Uma trilha mesmo de noite. Simbora, pai. Muita terra. Olha, mano. Mas simbora, velho. Galera de madrugada, escuridão. Cê é louco. Trilha monstra. O objetivo é chegar no cemitério. Na Boja Aventura. Até na Lina, tá ligado? Acelera, Léozinho. Ihuuu. Simbora, filho. Ó o pau quebrana. Tá, pega. Ó o rei tá virando aí atrás. Ó o rei tá atrás de mim. Léo na frente. Bora, rapaziada. O objetivo é chegar no cemitério. Ai. Mano. Boa muita terra, mano. Muita terra. Cê é louco. Bora, Léozinho. Ihuuu. Eu não vou tomar banho depois disso. A água lá é gelada. Eu tô de shorts, rapaziada. Se liga. Caraca, mano. Farro batendo em tudo que é lugar. Ai, mano. Ai, ele é louco. Nossa. Caralho. Caralho, viado. Ele é louco. Ô, o Bruno é louco, viado. Ele é louco. O que aconteceu, viado? Não, não, não. Calma aí. Galera, não, calma aí. Calma aí, viado. Ai, tio. Calma aí. Calma aí, viado. Olha o cabelo. Tiago, é. Mano, ele molhou o corpo inteiro, mano. Olha o jeito. Nossa, o Tiago vai ter... Fundiu. Fundiu o... Fazer o ciclo do Tiago. Não, pera aí. Não se mexe, não. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra... Nossa. Calma aí, olha pra mim, viado. O que? Não olha, não olha pra baixo. Olha pra... Calma, calma. Calma, calma. Calma. Não, mas você passou no meio do mato. Deixa eu dar uma olhada no C. Mano, o Maru é enorme, viado. Eu tô cheio de terra, mano. Vamos continuar. Vira, tá longe do cemitério ainda, mano. Bora, mano. Vamos continuar. Galera, passei na poça da lama. Correr. Duvido que você passa na outra. Ah, mas não desse jeito. Olha isso, mano. Só nós. Só tem nós, mano. Olha a tua poção daqui, ó. Vai, 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 vai. Vamos, eu. Vai. No! 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 Caralho, viado. Nossa! Vou pegar a minha lanterna aqui, viado. Olha isso, mano. Caralho, viado. Viado, eu me molhei em tudo. Galera. Mano do céu. Olha aqui, mano. Você é louco. Você é louco. Eu passei também, viado. Olha aqui, o que aconteceu. Ah, Léo, você tem que passar mais hard na outra. Viado, mais hard aqui. Eu não louco, mano. Não, você foi o hard. Na volta eu vou passar aqui. Eu perdi a frente do magô e perdi tudo. Olha, mano, tu tá com o pro. Na volta eu vou passar aqui. Hã? Vamos, Léo, na volta. Passar aqui rapidão. Não, mano. Eu tenho que ficar seco, mano. Não, na volta. Tá louco, viado. Tá louco. Se eu passar rápido desse jeito, não me... Você afunda, velho. Você vai... Eu vou pra dentro da terra. Você vai pro limbo. Na volta, na volta a gente passa. Bora rapidão. Mais uma. Mais uma. Passa, passa, passa. Mas já tá moiado, viado. Então bora, eu vou com você. Vai, eu vou cá, mano. Não, vai lá do lado. Filma lá. Tá, eu vou entrar no meio da mama com você pra filmar. Tá, vai lá, vai lá, vai lá. Ai, rapaziada, tô lascado. Vamos molhar tudo aqui. Vem! Ai! Ai, eu fundei tudo, meu filho. Nossa. Mano, eu já não sei o que pode. Hã? Por que eu tô sentindo pra fumar, Cecília? Nossa, mano. Olha o seu rosto, olha o seu rosto. Não, deixa eu ver. Olha, deixa eu ver. Olha o seu rosto. Olha o seu rosto ali. Mano, meu céu. Não, não, mano. Vem aqui. Morreu. Bora, bora, bora. Bora. Galera, meu quadro tá saindo um monte de fumaça, mas é porque molhou o motor muito quente. Bora, galera. E é lama, ó. Rapaziada, ai, meu Deus. Cês tão vendo que o rolê tá insano, rapaziada. É isso mesmo, tropinha. Aqui, filho, aqui não tem essa, não. Aqui nós matamos o gato e mostramos o pau. Galera do céu, aqui é o ralinho do sertão. Aqui nós é laca. É coisa de coco. Cê tá louco, rapaziada. Que rolê. Três quadriciclos. O Léo de mini quadriciclo ali se lascando. Bora, bora, bora. Ó o rocha, ó o rocha, ó o rocha. Ó o rocha. Vai fundir o motor. Ai, Léo. Direita, direita. Agora é pedra, rapaz. Agora é estrada de terra, galera. Ó a parte difícil, porque o quadro treme todo. Agora é dolorido. Mas vamos aguentar firme. Tá, porra. Não, dico seu. Não sei, quebrou o quadriciclo? Mentira. Vai lá, quebrou aqui. Não. Vou desligar aqui. Deu ruim. Deu ruim aqui. O número aqui, Bruno. O que aconteceu? Ah, escapou a corrente. Escapou a corrente, dá pra colocar. Vamos ver, vamos ver. Cadê? Escapou a corrente do Léo. Que doideira. Que bosta. Deu boa, não? Vamos ter. Alumina aqui, Bruno. Tá muito quente? Ah, igual a corrente de bicicleta. E lá na frente, não escapa, né? Nossa, pior que escapou. Ah, mas tá aberto. Vai. Mano, acho que o meu laser caiu em algum lugar pra trás, velho. Você acredita? Tá faltando nada. É, acho que na hora que não se entrou, ele sai de pedra. Fia, bicicleta. Tomara que cabe por aí, de bosta. Fia, doí, mano. Vamos ver aí, velho. Viado, foi da hora, mano. Nossa, viado, eu vou ter que tomar banho lá naquela ducha gelada. Verdade. Não dá nada, Léo, dá nada. Nossa, viado. Se junte para o time dos lobos. Eu já tava sujo, então tô na mesma. Eu não queria tomar banho hoje. Foi, não. Foi? Foi, boa, boa, boa. Tá ligando? Não, agora vai ter que ligar e empurrar, né? É, vai, vai. Vamos dar um tranco pra você. Vai lá, não pode ligar pra sujeira aqui, viado. Aqui nunca é coisa que vai impor. Ah, cara, você tá de 400. Vai, vai. Vamos dar um tranco pra sujeira. Vai, tem que ligar a chave primeiro aqui. Vai, vai, vai. Vai, merda. Ah! Vai, Léo. Vai, vai, vai. 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 Agora vai, agora vai. O meu quadro. Vai indo, Léo. Galera. Rapaziada, tamo chegando. Tamo chegando. É aqui, galera, ó. Chegamos, chegamos, chegamos. Chegamos, gente. Chegamos, mano. Mano, que sinistro. Eu vou pegar agora a câmera profissional. Mano, que sinistro. Mano, chegamos. Mano, você vê, você tem que ver seu rosto. É, deve estar tudo cheio de terra, mano. Mas passou no... Mano, o que aconteceu? Aí veio se divertindo, essas terras. Olha aqui o jeito que eu... Mano, a cor que eu tô... Tudo molhado. Tudo molhado. O quadro, então, olha aqui. Olha aí, ficou com a de 5, mano. Deixa eu pra doido. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha a frente do bagulho. Uma quadra eu comprei pra isso mesmo. E aqui, galera, esse portão aqui, ó. É o cemitério, tá ligado? Mano, eu vou ser sincero pra vocês. Eu sou um cara que eu tenho muito respeito com isso, tá ligado? O mundo da... Até na questão do mundo da espiritualidade. Eu respeito bastante as religiões. Eu tenho a minha, tá ligado? Eu creio em Deus. Tenho fé em Deus total. Então, eu não vou entrar de quadriciclo lá dentro, tá ligado? Na verdade, eu não queria nem entrar lá dentro, né, mano? Mas, mano, vamos dar uma olhada lá, tá ligado? Mano, agora, deixa eu ver que horas que é. Mano, duas horas. É, praticamente duas, ó. 1,56. Então, mano, a gente chegou até aqui pra não entrar, né, Léo? Não, a gente vai ter que entrar, mas eu vou montar. Eu vou te até achar do meu quadro aqui. Do meu jet. Eu sei que eu falo jet, mano. É, né, parece, né? Mano, e vamos entrar. É... Cara, eu tô com medo, mano. A gente não trouxe arma, nada, mano. Não, tipo, abrimos, mano. Ué, eu bobiai com uma corda. O que que ele tá fazendo aqui, mano? Puta merda, velho. Ué, Léo. O que que ele tá fazendo aqui? Também não sei. Galera, a gente não vai chegar muito perto de nenhum túmulo. Pra não mostrar nenhum nome, tá ligado? É... É um cemitério muito antigo isso aqui, tá, galera? Olha, os túmulos aqui são bem antigos. Pô, eu nunca entrei, sabia, mano? Primeira vez que eu entrei no cemitério. Ah? É. De madrugada, eu nunca entrei. Cara, o que que ele tá fazendo aqui, mano? Eu não tô entendendo também. Eu tava no acupamento. Porra! Opa! Caraca, velho! Oh! E aí? Eu tô com a aceleradice. Eu também. Ué? Aumenta o ISO dessa cama aí que vai pegar alguma coisa aqui agora, vamos? Vamos, vamos. Aumenta aí, furo. E aí? Não, não chama não, não chama. Não, não chama nada mais. Eu vi. Eu vou tentar ver aqui. Sem... 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 Eu tô... Eu tô... Eu tô... Já tô com medo real. Eu tô com medo. Mano, tem uma coisa atrás aqui na trilha. Espera aí, que beleza não. 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 Não, quer saber que tem ganhadas. Opa! Daqui a pouco é uma onça. Tá pulando, tá pulando. Tá pulando, tá pulando. Tá pulando, tá pulando. Aqui tem uma cruz, né, mano? Acho que todo sempre deve ter uma cruz dessa. Enfim, galera. É assustador, mas... Mas, o que eu falei? Eu respeito todas as religiões. Infelizmente... É... É um lugar... De muita tristeza, né, mano? Mas... É um lugar que... Que as pessoas estão em paz, tá ligado? É verdade. Tô em paz. Cara, não é? Tá longe? Olha lá onde tem os quadros lá, mano. Filma lá. Lá na frente, ó. Nós entramos. É a primeira vez que eu entro no cemitério. Real mesmo. Sério? Real mesmo. Cara, tô assustado. Eu fiquei meio choca da árvore. Não sei o que tem na árvore, tá ligado? Não sei o que tem na árvore, mano. Tô saindo como se nada aconteceu. Mas, é... Eu sinto que é um... Filma, tu olha pra trás. Não, eu só posso saber se tá ligado. Que susto. Vamos sair daqui depois, fato. Mas, saímos. Já fechei o portãozinho. Enfim, eu falei. A gente só entrou lá. Saiu. É... Não é muito normal a gente visitar um cemitério de madrugada. Acho que você nunca fez isso no canal. Mano, eu nunca nem entrei no cemitério. Juro, mano. Nunca fui. Tipo, sempre que algum ente... Tipo, infelizmente faleceu, eu... Eu não optava por não ir, tá ligado? Uhum. Tenho meio medo. Eu tenho medo mesmo. É um trauma meu. Eu vim aqui com seis... Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Eu entrei numa fossa, viado. Agora, vamos voltar fazendo trilha. É. A volta é longa ainda. E vamos ver se a gente paria em algum lugar e... E dá uma curtida aí, né? Não, tá. Pra tirar esse clima... Pesado. Ficou. Qual era a meta? Vim. Entrar. Entramos. Era só vim. Entrou. É. Então vamos... Vamos tá... Continuar o rolê? É. Tá começando o rolê de jet. De jet. Quadriciclo, mano. É porque, galera, não sei se vocês sabem... É... Eu tô comprando um jet ski novo, tá ligado? Então tudo pra mim é jet. Eu tô pensando no meu jet novo. Mas é isso, ó. Obrigado, meu Deus. E é isso, mano. Respeito. Acima de tudo. Não zoamos nada. Não mostramos nada demais. E é isso. Tamo junto, mano. Que tem muito mais caminho pela frente. Ó, agora eu vou aprontar um. Vou fazer um zero e meio e dá terror. Vai, vai, vai. Nossa, jogamos cheio de terra. Nossa! Nossa! Pega! 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 Caraca, mano. nossa! É forte. É forte? Será que é forte? não tem como tocar ai mano, ai nossa, deve ter doido a mão, cadê o Léo? do Léo ele some do nada não trai dele não, não trai ele Léo nossa, eu vi lá no fundo Léo ué, nossa, ele tá lá embaixo ele tá tentando pegar no tranco vamos lá salvar o Léo que o Léo vi rapaziada, o Léo ficou pra trás de novo o quadro de ciclo dele tá morrendo acabou acabou o que? eu acho que vai ter que ter um resgate como assim? não funciona mais tenta, tenta eu tô tentando eu tava andando e depois eu peguei mano, agora cai pra cima do vai, deixa ele bastante tempo vai vai, deixa ele vai lá, vai por lá o Bruno vai não, mas você nem tá tendo força vai mano, que não é muito seguro não é ficar aqui não, hein vai quase vai, agora eu vou dar um empurrão não, velho no tipo, peraí, calma é que ele não tá engatando galera, infelizmente nós tivemos que mocar o jet do Léo aqui o quadro do Léo no meio da soja e a gente vai ter que buscar caminhonete porque o dele morreu, mano o meu parou de funcionar não faleceu e vamos lá então buscar caminhonete mas eu ia voltar brincando mas nós fez de tudo e o quadro dele não funciona então vamos em dois aqui vai dar bom chegamos tá destruído olha qual que foi a reação de vocês que vocês viram tá no chiqueiro furando o fossa e ó, olha aqui mano, muito sujo não, pra falar aqui o Léo não entrou no cemitério mesmo, mano? entramos o dia do Marvel começou a chacoalhar olha a mesma cara de defunto que vocês voltaram olha aqui, mano tá sujão olha o Léo a ducha é água de mina, cara olha eu aqui parece que eu coloquei lá vocês estão sequinhos vocês podiam buscar lá olha o quadro, né quanto não vai tomando a mãe vai lá eu vou, eu vou vou, eu vou não, mas como que eles vão saber onde tá? é depois da curva direita depois da curva é reto eu vou te caro eu vou te caro eu vou te caro é só você reto você olha pro lado você vai achar agora eu quero que você filme o nosso banho, mano mano não tem chuveiro aaaah não, cara vai se sujar mais ainda tá muito suja tá muito suja não, ali ó a ducha é ali, ó ai você mentira ali no gelado é água de mina não te chumou? ai, será que tem a mesma coisa que elas têm? eu acho que tem chuveiro vai chuveiro que nem a ducha não, não tem resistência é frio? vai, eu vou abrir a ducha pra você tá você tem que honrar o time Rockets pô, tem toalha aí? ah, que toalha tem toalha que você trouxe? eu acho que tem viado do céu mostra, Renato quentinho vai ali então quentinho, Renato viado ó, ó a fumaça saída do Renato geladaça só o balco mostra que você é do time mostra, mostra não, 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 não mostra que você é do time ah, ah, de roupa toma roupa tá tão difícil assim mesmo velho, galera, nós vai tomar um banho aqui, ó guarde uuuh e vai uuuh 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 enquanto eles vai buscando as coisas o que achou a duas coisas ainda vai se arrumando aqui demorou mas já volta falou bom, galera, já é outro dia e se você achou que que a gente ia se sujado ontem você não viu hoje olha aqui o jeito que você tá, mano hoje, né, acabou de dar um rolê exão em off, sem câmera e olha só o jeito que os quadris tá, mano olha isso aqui meu pai até chegou aí pra pescar, né, pai tô sujo, pai pareceu um leitãozinho olha aí, ó cê é louco, né, vai agora lavar os quadris, mano de uma forma braçal vai demorar pra caralho, vai mostra aí como que a gente vai lavar, mano ó, né, vai catar água lá e eu vou ficar aqui, ó, pra pegar é vai demorar pra lavar esse jet, hein enfim, galera mano o que importa é que a gente tá usando o jet tá fazendo as nossas aventuras agora vamos fazer essa parte lavar que vai demorar pra caralho ó, joga aí joga aí, joga aí nossa vai demorar a lavar, hein não tem mangueira, não tem nada é isso, cara se você gostou do vídeo, deixa o like tamo junto valeu, nóis e tchau 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 tchau